Mimilo Mimilo Dalje pola me gants un iphone Mimilo Controle Mimilo Dalje pola me e sar خر Tout l'mont kavale di sa C'etela le défunt Milo Ch'd perd pour l'argent est form Your souffle sur les planchers Ou d'amayer ou divorcer Ou qui te fasbe ou dab pipe Oun la ville de chez la ville O que você faz o amor? Sim, Milo, Milo Sim, Milo, Milo Sim, Milo Sim, Milo La Jepo na minha canção do show Sim, Milo, Milo Sim, Milo, Milo Sim, Milo La Jepo, La Jepo Woi, Woi, Woi Woi, Woi Fai a show, meu cabule La Jepo na minha canção do show La Jepo na minha canção do show La Jepo na minha canção do show Sim, Milo, Milo Sim, Milo Sim, Milo Sim, Milo La Jepo na minha canção do show Sim, Milo, Milo Sim, Milo Sim, Milo La Jepo na minha canção do show Sim, Milo, Milo 40 francos, 40 francos não é 40 centímetros Vamos regalar, vamos Jimmy Clive Se chien não conhece respeito Você conhece o teu pai de pessoas Você é assim que não tem o dinheiro Você diz Timo Milo, quem é que não é bom? Timo Milo, Timo Milo, Timo Milo, Timo Milo Lá já está na meu магазinho, Tijô Timo Milo, Timo Milo, Timo Milo, Timo Milo Minha mimimi, lag a Hamra, Não fico com esse lancinho Jimmy Cliff, ja chantou 6 monstros, O monstros e vai coitar 1 millón, Você canta durante 60 minutos, Chaque monstros é não custa 600 francs! Você pode agir sem pitiés, Foc! Treio, craze, willeyo! Ele vai fazer isso, e assim, E ai Milo que a motivação Tu milo! Me Milo! Tu milo! Me Milo! Lajevo na magasso T-Shop Yeah